A todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esta pequena cerimónia, que neste caso ocorre por via Zoom, cerimónia na qual eu e o professor Artur Família da Silva, também que me acompanha diretamente nesta transmissão, vamos dar conta, publicitar e apresentar este livro que foi por nós coordenado e também no qual, aliás, o professor Artur Família da Silva também teve a sua intervenção como articulista, um conjunto de artigos científicos, este livro Direito Processual Administrativo, editado pela Livraria Petróleo. E, portanto, é esta semana que pretendemos fazer e desde já também cumprimentamos todos aqueles que nos acompanham por estes meios digitais, neste caso esta pequena cerimónia também está a ser transmitida em direto pelo canal da Justiça TV e através do meu canal de YouTube e, portanto, também agradeço à Justiça TV o favor que nos faz de levar mais longe esta mensagem, esta singela mensagem associada ao lançamento deste livro. Permito-me, aliás, realçar o papel muito importante que a Justiça TV tem tido em Portugal, na divulgação de iniciativas de natureza jurídica, associando-se a faculdades, associando-se à ordem dos advogados, também aos órgãos do poder político, também aos tribunais, aos centros de estudo judiciários, aos parlamentos regionais e, portanto, fica também aqui uma vez mais um público agradecimento aos dirigentes da Justiça TV e, em particular, neste caso, ao Dr. Rui Simões, que nos acompanha do ponto de vista técnico, o facto de permitir que esta nossa mensagem possa chegar tão longe e, portanto, também saudar os que habitualmente costumam ver a Justiça TV nas suas múltiplas atividades e julgo que é um importante canal que vai cimentando a sua posição nas transmissões de natureza jurídica um pouco por todo o país, Portugal, neste caso, mas através, precisamente, desta plataforma, podendo chegar a todo o mundo. Nesta ocasião, julgo que o mais importante do que palavras é a oportunidade de ler o livro e de comprando o livro, evidentemente. E, portanto, isto é uma cerimónia que se destina a divulgar este livro e, não sendo grande o dinheiro que os autores ganham, mas o que interessa é, evidentemente, explicar um pouco, digamos, o que é este livro, a tarefa de que se desenvolverá o professor Arturo Fluminense Silva, mas, sobretudo, também falar em alguns aspectos que rodeiam esta iniciativa. E, portanto, da minha parte, terei aqui breves palavras iniciais e depois darei a palavra ao professor Arturo Fluminense Silva. E a primeira palavra, claro, depois destas saudações iniciais, é a desagradecimento. Agradecimento, em primeiro lugar, aos autores, porque, realmente, sem eles o livro não teria sido possível. E, portanto, agradeço muito aos autores que colaboraram neste livro. Aliás, que foi o produto, também, de um colóquio que teve lugar na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, sobre as últimas alterações, dois diplomas fundantes do Direito de Processão ao Universidade do Português, muito conhecidos pelos acrónimos ETAF e CPTA. E, portanto, o meu agradecimento a todos os autores, que eu passo agora também a enumerar, por uma questão de justiça e pela Ordem, porque aparecem, Rui Belfe Pereira, Ricardo Pedro, Marco Caldeira, Isabel Celeste Fonseca, Tiago Serrão, Vítor Gomes, Artur Flamengo da Silva e José Fontes. E, em particular, não me levem a mal os tantos colegas coautores, mas um agradecimento do coração, diria eu, quer ao seu conselheiro Vítor Gomes, que tem aqui um magnífico artigo sobre as alterações ao regime dos recursos no contencioso administrativo, como sabem, antigo Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e antigo Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional. Ele acho que sempre colaborou com toda a gentileza e com toda a disponibilidade com a Faculdade da Universidade Nova e com as iniciativas para as quais tive o gosto e o convidar, e sobretudo a honra de ele ter aceito esses convites, esses desafios. E também uma palavra também especial de agradecimento ao Dr. O Sr. Desembargador Rui Belfe Pereira, Presidente do Tribunal Central Amorstivo Sul, também, por ser associado a esta iniciativa. E também, claro, um abraço aos outros colegas, colegas universitários, em grande medida, aliás, todos eles, aliás, que também colaboraram neste livro. O livro não é muito grande, mas as coisas são assim, mas penso que se justificava fazer este livro numa altura em que, no verão passado, este cológio teve lugar em março, no verão passado houve alterações importantes, quer ao ETAF, quer ao CPTA. Portanto, fica aqui feito, digamos, esta referência e, portanto, este livro tem essa justificação de corresponder ao desejo de maior conhecimento das alterações que foram feitas nestes dois pilares, digamos assim, do direito de prestação administrativa nas alterações que ocorreram no verão passado. Portanto, essa é a realidade deste livro, é frisar os artigos que aqui estão, porque eles dão conta de dimensões dessas alterações que foram feitas e sendo certo que o direito de prestação administrativa português é um ramo misto, digamos, um ramo misto administrativo e processual, digamos assim, que tem tido uma importante evolução e, portanto, julgo que, desse ponto de vista, é necessário também ressaltar. Também permitam-me que dirija aqui uma saudação especial, porque também nos deve estar a ouvir e a ouvir, a doutora Raquel Almeida, que tem sido uma peça-chave, uma alma motora da editora Petroni, que é a editora que publica este livro, que, sendo uma editora muito antiga no mundo jurídico, depois se eclipsou um pouco, mas agora renasceu. E, portanto, esse renascimento da Petroni, com livros de qualidade e qualidade substantiva e também gráfica, deve-se, em grande medida, a toda a sua nova gestão e, em particular, à doutora Raquel. E, portanto, também fica feito aqui este agradecimento pela oportunidade também que deu aos organizadores e aos autores de publicar este livro nesta importante editora Petroni. Permitam-me ainda, antes de passar a palavra ao professor Artur Flamengo da Silva, também nesta ocasião, e falando aqui um pouco também na qualidade de professor da Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, agora também seja professor da Universidade Autónoma, e já tendo referido a importância deste livro, neste contexto, evocar e fazer aqui uma homenagem ao professor Diogo Freitas do Amaral, infelizmente falecido recentemente, em outubro do ano passado, e quando estava aqui a pensar um pouco nestas palavras de circunstância que deveria dizer nesta cerimónia, realmente ocorreu-me, conseguiu-me falar da obra que deixou o professor Ferreira de Amaral, enfim, uma obra multifacetada, realmente alguém que, como poucos souberam cultivar vários ramos do direito com enorme qualidade e com enormes capacidades pedagógicas, quem não se lembra de estudar os seus livros e ter ficado com uma maravilhosa sensação de que, de facto, afinal o direito não era assim tão difícil de aprender, porque ele realmente tinha uma escrita maravilhosa do ponto de vista da sua clareza, da sua lógica, da sequência das ideias e, portanto, só podemos ter muita saudade do professor Ferreira de Amaral. Mas recordar o professor de Amaral no contexto da Faculdade da Universidade Nova que ele fundou, que foi o seu pai fundador, isso seria óbvio. Mas, ao falarmos em direito de processo administrativo, ainda é mais óbvio falar do professor Ferreira de Amaral. E por uma razão, enfim, que alguns adivinharão mais e outros menos. Uma é mais fácil porque, realmente, o professor Ferreira de Amaral, não obstante ter cultivado vários ramos do direito, e além de ter escrito obras não jurídicas, história de política, ele ficou conhecido em todo o mundo, sobretudo pelo direito administrativo. Enfim, quem não se recorda do seu grande livro, Curso de Direito Administrativo, com várias edições, dois volumes. Mas há um aspecto que poucos sabem, alguns não se sombram na mesma medida do primeiro aspecto que é ele ter-se reconhecido pelo Curso de Direito Administrativo. É que a tese de doutoramento do professor Ferreira de Amaral foi, precisamente, sobre um tema de direito de processo administrativo, a execução das sentenças dos tribunais administrativos. A tese de mestrado dele foi sobre a utilização do domínio público dos particulares, sobre um assunto de domínio público, direito administrativo patrimonial, dos bens públicos. Também na altura um tema pouco estudado, e ele trouxe coisas novas à doutrina portuguesa, para os anos 60. Mas a tese de doutoramento dele foi sobre a execução das sentenças dos tribunais administrativos. E porquê? Porque é um tema sensível, é um tema muito caro ao Estado de Direito. Ele escreveu ainda num tempo em que não havia propriamente um Estado de Direito, mas havia um Estado de Legalidade, mas mesmo nessa altura, contra a corrente, ele pretendeu dotar a execução das decisões e das sentenças dos tribunais administrativos de uma maior eficácia e, portanto, não permitindo que pela via esconsa e, digamos, escondida da execução, se pudesse pôr em causa a justiça que tinha sido declarada na fase declarativa de uma sentença dos tribunais administrativos. E ele, de facto, estudou esse assunto com profundidade, mas ele viria a republicar a tese de doutoramento ao abrigo do novo direito de prestação administrativo e, precisamente, o grande problema que ele resolveu na tese, ou que ele enfrentou, era realmente a providorial capacidade que a administração tinha de boicotar a execução das sentenças administrativas através de não disponibilizar a verba provisional no orçamento do Estado para, precisamente, levar à prática a execução das cedezas quando elas se representassem, evidentemente, uma prestação pecuniária. E, de facto, isso esteve na mente dele quando, também, a certa altura, em boa hora, foi chamado, em 2002, para ser o pai da reforma do direito de prestação administrativo. E, portanto, também, se hoje esta disciplina já não se chama mais contencioso administrativo, que é a desenhação tradicional, se hoje esta disciplina tem um ETAF renovado, tem um CPTA e tem toda uma lógica que é muito diferente da lógica que vigorou no chamado contencioso administrativo até 2002, tudo isso se deve muito ao professor Fedor General, porque ele já tinha a experiência da sua tese de doutoramento e, depois, quando foi chamado como consultor do Governo e como autor material destes diplomas, ele fez verter nestes diplomas a sua preocupação de, de facto, o processo administrativo, ou seja, a defesa dos particulares através de garantias na treza juridicional, não junto da administração, mas chamadas graciosas, mas estas contenciosas, tinha em mente, muitas conversas tive com ele também sobre isso, realmente que este direito, este novo direito de prestação administrativo, este novo contencioso administrativo, fosse, de facto, algo de mais eficaz e concentrante com o Estado de Direito, que, precisamente, tem repulsa por imunidades do poder, por incapacidades de se fiscalizar à atividade dos poderes públicos e, em particular, neste caso, à atividade da própria função administrativa. E, portanto, não há zonas imunes à fiscalização judicial, que, evidentemente, é uma fiscalização de legalidade e não de mérito. E, na verdade, a ideia também do professor João Manoel, quando se lançou nesta reforma que começou em 2002, e, portanto, esta, que está um pouco explicada neste livro, é um aperfeiçoamento desta reforma, a ideia dele era, de facto, tornar mais eficaz essa legislação, portanto, garantindo, da melhor forma, os direitos particulares contra a administração, tendo razão perante a justiça, as 10 casos de justiça administrativa, mas também, outro aspecto muito importante, que eu falava muito, era de tornar mais acessível o direito de processo de aula administrativa aos advogados em geral e aos operadores jurídicos. E, também, já agora, aos juízes, aos procuradores, a todos aqueles que se interessam mais ou menos e que podem intervir, porque, no ambiente que antecedia esta reforma, era um ambiente de difícil acesso a certos conhecimentos técnicos e, muitos deles, ultrapassados, recursos condensos de anulação e coisas assim, portanto, que, digamos, havia um conjunto de alçapões e de esquinas e de curvas e contracurvas, na anterior legislação, no tempo em que nós designávamos por condensos administrativos, que muitas vezes levavam a engano os operadores judiciários e, muitas vezes, por coisas imprevistas, por pequenas armadilhas, por enganos propositados, provocados ao particular, este particular perdia as suas causas em tribunal. E, portanto, a ideia do novo direito de processo de aula administrativa foi a ideia também de aproximar a marcha, quer processual, quer os princípios aplicáveis ao direito de processo de aula administrativa, da teoria geral do processo, que repose, evidentemente, no direito de processo de aula civil, no código de processo civil. Essa aqui é, digamos, a raiz do direito de processo de aula. O processo de aula aqui conta pouco porque o processo de aula tem realmente, embora seja um processo, mas tem princípios um pouco diferentes do que tem o processo civil e, portanto, a intenção foi aproximar o mais possível, precisamente, o direito, o direito de processo de aula administrativa, dos princípios e da lógica e dos conceitos que, em geral, todos os advogados aí conseguem dominar facilmente, também os juízes e os procuradores e todos os profissionais e os professores, que são os conceitos comuns, digamos, de uma teoria do processo que, na sua essência, é uma teoria do processo civil, que também se pode aplicar com algumas adaptações e, evidentemente, porque aqui no direito de aula administrativa não há propriamente uma relação paritária que se podia aplicar ao direito de aula administrativa. Para terminar ainda, eu sei que hoje o direito administrativo está em profunda remodelação, agora mais até o direito administrativo substantivo do que o direito administrativo processual, mas ainda assim o direito processual administrativo e o direito administrativo nunca poderão deixar de o ser. Eu sei que há novas teorias em que se fala até da chamada administração paritária, mas eu penso que essas teorias não têm nenhuma substância, porque a administração não está em pé de igualdade com os particulares. Nem poderia estar, porque se a administração pretende exercer uma função que pertence ao poder político do Estado, se a administração se despisse por completo dos seus poderes de autoridade, ela não teria capacidade de poder levar a cabo a prosseguição do interesse público que lhe está atribuído. Com certeza que isso não impede que a administração possa usar o direito privado, isso evidentemente vai acontecendo cada vez mais, com certeza, através de fenómenos que às vezes são violentos e desnecessários de privatização dos serviços públicos, mas ainda assim penso que o próprio direito processual administrativo acaba por refletir a inevitabilidade de um direito administrativo substantivo com poderes de autoridade em que ainda se mantém o grande princípio da autotutela declarativa e executiva do direito, ou na velha expressão de origem francesa, o privilégio de execução prévia, ou privilégio, digamos, da declaração e da execução prévia do direito. E, portanto, penso que também da perspectiva do direito processual isso é muito visível, não obstante alguma aproximação às relações jurídicas do direito privado em que há uma igualdade entre as partes, que ainda assim mantém a lógica do direito administrativo, neste caso conseguido como uma dimensão do direito público. E, portanto, não só no interesse prosseguido, porque o direito administrativo prossegue o interesse público, não o interesse particular, não o interesse de alguns, mas o interesse público, por um lado. E, por outro lado, ainda que nem sempre, usa, evidentemente, poderes de autoridade e as entidades são entidades, muitas vezes, fundadas numa legitimidade democrática ou numa legitimidade administrativa que decora de uma legitimidade democrática superior. Portanto, essas são as minhas referências e a minha homenagem, a saudade que todos temos o professor General, das suas aulas, da clareza dos seus escritos, de todo o seu esforço de se manter atualizado. Eu acompanhei isso durante uma parte da sua vida, enquanto ele foi professor na Foculareta da Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, também fica aqui esta recordação e o professor General ficará sempre, certamente, vivo no nosso espírito e nas obras que ele deixou, que foram muitas, em particular, neste caso, também como o fundador do novo direito processual administrativo português. De que é exemplo estes estudos, porque, na prática, eles refletem, digamos, a obra inicial, neste caso, através depois de legislação, que foi sendo, evidentemente, aprimorada e corrigida em função das circunstâncias e de coisas que o tempo veio mostrar que era necessário resolver, ou era necessário modificar, enfim, de uma forma mais adequada e, com isso, o legislação também conseguiu, digamos, melhor equacionar certas questões que o tempo veio mostrar a sua dificuldade. Mesmo ainda a terminar, se não, daqui a pouco o professor Arthur Famini não diz nada, mas ainda a terminar, também deixar aqui uma palavra de lamento em relação àquilo que se está a passar com uma parte da justiça administrativa portuguesa. Porque eu ainda me recordo, quando era aluno, que havia uma acumulação de processos no Supremo Tribunal Administrativo, depois houve a reforma, já não era aluno, precisamente dirigida pelo Supremo Tribunal Administrativo, em que se conseguiu inverter, digamos, as coisas e multiplicar os tribunais na primeira instância e tornar o Contenção Administrativo uma coisa mais ágil e mais fácil, mas, na verdade, hoje estamos outra vez um pouco como estava quando eu era aluno, já fui aluno há 30 anos, que é, precisamente, com o entupimento completo dos processos na primeira instância, quer os processos, quer os tribunais administrativos, quer os tribunais tributários. Eu tenho processos que estão para decidir há sete anos, na primeira instância. Isto, de facto, é inadmissível. Não está direito que um processo administrativo, por exemplo, um concurso público de professores, por exemplo, esteja há sete anos à espera de uma primeira decisão, da primeira instância. Isto já não fala do que está a passar nos tribunais tributários. E, portanto, não estou aqui a recriminar ninguém. Aliás, pelo contrário, eu saúdo, em particular, o seu conselheiro Vitor Gomes, que nas suas funções tudo fez para, junto do poder político, poder realmente melhorar a situação, de organizar melhor as coisas, no sentido de haver uma maior fluidez e maior rapidez na decisão. Mas, também é verdade que, no fundo, a justiça administrativa foi vítima do seu sucesso. O que é que se quer dizer? Quer dizer que, como começou a funcionar melhor, também as pessoas começaram a acreditar mais na justiça administrativa. E o que é que significa acreditar mais na justiça administrativa? Significa recorrer mais vezes à justiça administrativa, ou, então, terem mais consciência dos seus direitos como particulares, exercendo as garantias jurisdicionais, portanto, intentando ações administrativas para a defesa dos seus direitos ou interesses protegidos. Mas, penso que é um assunto que demora em ser resolvido. Tem havido algumas pontuais reformas, mas ainda estamos muito longe de um resultado satisfatório. E eu vejo, em comparação com outras jurisdições, com a jurisdição comum, por exemplo, dos tribunais, primeira instância, os tribunais comuns, judiciais, primeira instância, relações e relações de Supremo, em que os processos andam muito mais depressa do que os processos de natureza administrativa. Tenho pena que, assim, a justiça administrativa, que eu acho que deve existir com autonomia, porque há os inimigos também da justiça administrativa, da jurisdição administrativa e fiscal, há inimigos, enfim, inimigos, entre aspas, porque tenho o direito de discordar, com certeza, mas a nossa Constituição foi clara, em ter optado por uma separação entre a jurisdição dos tribunais judiciais comuns e uma jurisdição especializada na justiça administrativa e fiscal, portanto, nas relações jurídicas administrativas e fiscais. E eu acho que fez bem. E continua a ser válida essa opção, na minha opinião. E é a opção que está na Constituição, e para mudar a Constituição é preciso dois terços dos deputados. E não julgo que haja necessidade e que isso seja realmente conveniente. Mas respeito colegas meus que têm uma opinião contrária. que entendem. E muitos juízes, e muitos procuradores, e muitos advogados que acham que não devia haver uma justiça administrativa e fiscal autora. Mas, na verdade, como as coisas se atrasam, assim, a justiça administrativa e fiscal, eu sei que não é a culpa sua, é mais a culpa dos meios, mas dão argumentos para que se venha de vez em quando com esta ideia, que eu acho que é peregrina, convido a respeito, de se extinguir a jurisdição administrativa e fiscal. Espero bem que isso não venha a suceder. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. E eu agora daria a palavra, sem carregarem nenhum botão, imaginem como isto é bom, ao professor Arturo Flamirio da Silva. Faz favor, Sr. Professor. Obrigado, Sr. Professor Jorge Marcelo Gouveia. Eu desço, desde logo, a disponibilidade da Justiça TV em transmitir este evento. Agradeço a presença, naturalmente, de ex-alunos, colegas, amigos. Aqui, por acaso, não vejo nenhum coautor da obra, mas quero também... Devem estar escondidos, estão escondidos. Devem estar, é verdade. E agradecer também a quem está mesmo fora de Portugal a assistir a este evento, que é uma forma diferente também, passo ao contexto, de além de mantermos o distanciamento social, conseguirmos atingir o público que não pode estar presente em Lisboa ou noutro local qualquer. Bom, e quero, naturalmente, começar por agradecer ao professor Jorge Marcelo Gouveia. Pronto. E passo, depois destes agradecimentos, por explicar o contexto da obra. Dizendo este, ou dando conta deste meu agradecimento, eu gostaria, claro, sem dúvida, de explicar um bocadinho como é que eu conheci o professor Jorge Marcelo Gouveia. Agora que o professor Arturo me está apanhado desprevenido. Já que nós estamos hoje a falar um pouco do passado, falamos um bocadinho do passado para chegar ao presente. Bom, já são muitos anos. Parece que foi ontem, mas já são bastantes anos. Portanto, ainda era eu doutorando no início. A verdade é que o professor Jorge Marcelo Gouveia era o presidente do SEDIS e eu era bolseiro de investigação. Portanto, foi assim que nos conhecemos. Eu, basicamente, exercia as minhas missões e era o professor Jorge Marcelo Gouveia que dava as minhas contas do meu trabalho. No limite. Era isso que acontecia. Sendo certo que, devo dizer, que até hoje não me lembro de nos darmos mal, de darmos contato bem. E, portanto, isso sempre é importante para mim. Quem me conhece sabe que as minhas relações pessoais dão-se na base da confiança e da amizade que tenho por elas. Não pode, de facto, parecer estranho esta nossa associação aqui. Porquê? Porque eu recordo que, em 2012, o primeiro evento científico que eu me dignei a organizar na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa foi, naturalmente, apadrinhado, se preferimos a palavra, pelo professor Jorge Marcelo Gouveia. Portanto, esse evento não se teria realizado. Portanto, foi o meu primeiro contacto com... Isso é que é a Núria, ao professor Arthur. É verdade, é verdade. Eu lembro-me perfeitamente que foi o professor Jorge Marcelo Gouveia que, devo dizer, que foi um total apoiante do sucesso do evento que, com o entusiasmo que sempre tem, isso é uma característica do professor Jorge Marcelo Gouveia, e o entusiasmo para com eventos científicos é uma coisa que, para mim, é uma grande qualidade. Alguém que nunca nega ou nunca deixa dar a cara para uma boa discussão científica, uma boa discussão sobre um problema real. E isso tinha, naturalmente, ou era um bom ingrediente para este evento. Ora, nós, o professor Jorge Marcelo Gouveia já falou hoje do professor Diogo Freitas da Amaral, em tudo o que o professor Jorge Marcelo Gouveia disse há pouco, do que nós, pelo menos a nossa concepção de direito administrativo, nós identificamos. Portanto, nós falamos sobre todo o contexto da justiça administrativa, ou se preferimos o direito de justiça administrativa, que é talvez a melhor designação, e nós chegámos à conclusão que, face à reforma, era preciso pensar em algumas coisas. Até porque havia o contexto muito particular que o professor Jorge Marcelo Gouveia já tinha dito, que é a questão sempre iminente de um discurso alternativo de extinção da justiça administrativa. E isto é muito importante frisar. Sente ser que a nossa luta, digamos assim, aqui não era tanto, numa espécie de comício, combater essa visão. Não era isso. Não. Nós tínhamos como propósito, de uma forma descomprometida, analisar alguns pontos-chave. Curiosamente, o processo executivo integrou um tema central, mas integrou a discussão que envolveu o evento que organizámos. Infelizmente, não pôde contar com o contributo do orador, sendo que nós seguimos uma lógica, que foi quem foi convidado para o evento participou nele. E foi essa lógica de quem não pôde participar porque não teve agenda, participou com o evento escrito. E a quem deixa particularizar, a professora doutora Isabel Celeste Fonseca, que prontamente disponibilizou para escrever um artigo, ainda que não tivesse tido agenda para participar. E, portanto, houve naturalmente entre todos os participantes no evento um grande espírito também, quando não puderam participar, de sacrifício para a obra se realizar. E isso também foi muito importante para que depois chegássemos a Bom Porto. E, portanto, não é de todo, a nossa ligação já é antiga, portanto, não é de todo aqui estranho que o nosso nome apareça na capa, só para os mais incautos que não nos conheçam, que, de facto, faz todo o sentido que nos tenhamos associado e organizado esta obra e feito aquele evento. Porque, no fundo, o que... E esta ideia, eu penso que nós partilhamos os dois, que é o conhecimento científico que serve para, naturalmente, se organizamos um evento, depois temos uma obra para demonstrar aquilo que foi feito, aquilo que se faz. E isso é muito importante. Como basta olhar, naturalmente, para o currículo do professor Jorge Bastaga, e vamos ver que o professor Jorge Bastaga tem uma extensa lista de dedicações e não deixa, sempre que pode, de publicar todas as... e eu tento fazer o mesmo, todas as questões que trata. E isso é muito importante, que é nós darmos de nós, para a sociedade, as nossas reflexões. Claro que, às vezes, muitas vezes, essas reflexões podem estar num estado mais embrionário e não conseguirem ainda ser reduzidas a escrever. Tudo isso pode acontecer. Mas é muito importante. E esse é que era o nosso propósito, que era atingir aqui alguns textos com cirúrgicos. Claro que, penso que nem um nem outro ajeitamos, sendo a obra um sucesso editorial, de alargar os temas, desenvolver, repetir até eventos, naturalmente, e sem querer... sem querer cometer nenhum deslize, naturalmente, que esta não será a única obra que nós vamos organizar conjuntamente. Disso tenho a certeza. Pode ter a certeza. Não vamos dizer qual é a segunda. Não vamos dizer, mas não será a única. Já estamos a preparar mais qualquer coisa. Não posso dizer mais, que ainda está no segredo de Deus, mas não será a única. E, portanto, de facto, nós mantivemos o título do evento nesta obra. Não quisemos, naturalmente, enganar o leitor. Esclarecemos logo no início que onde é que surge a ideia de qual é... que esta obra é um produto de um determinado evento. Agora, naturalmente, a ideia foi seguirmos uma linha de continuidade. Aquele evento surge esta obra. E surge aqueles que ou participaram nesse evento ou, eventualmente, não podendo participar, se disponibilizaram a escrever. É certo que há aqui muitos temas, mas, reparem, alguns mais de enquadramento. Eu penso que, ainda assim, todos eles, exatamente, esta aqui também, para quem quiser ver, todos eles têm qualquer coisa de crítico. Um tom crítico, não sendo destrutivo, fazem uma abordagem sobre um tema, uma análise que não se pretende de todo descritiva. E aqui, naturalmente, que há muito para dizer, sem querer destacar, um desses temas está, por exemplo, relacionado naturalmente com a questão de saber se há especificidades no direito de processo administrativo ou não, que justificam a sua manutenção. E, portanto, não querendo ser o nosso tema principal, não deixou de estar aqui tratado e pensado. Mas, também não se ignora, naturalmente, a tela cautelar no domínio da formação dos contratos. Outro tema interessante, naturalmente, a questão do recurso. E, tratado por quem? Nada menos depois, por exemplo, um enquadramento naturalmente, ao nível da reforma de organização processual e administrativa, que, naturalmente, visa enquadrar o que vem a seguir. Também temos um texto relativamente ao ETAF, relativamente às alterações que em 2019 se produziram relativamente ao ETAF. Temos um texto também muito interessante relativamente ao direito processual administrativo, mas eletrónico. Como sabem, estas recentes alterações em 2019 avançaram neste domínio. Ou seja, nós hoje temos um afastamento, pelo menos como regra, do processo a realizar-se através da comunicação entre o tribunal e as partes atrás do papel. É todo eletrónico. Essa é a regra, embora com alguns problemas. Portanto, hoje em dia, por exemplo, este tema é um tema que é inescapável. Nós hoje, não só a questão comunicativa entre as partes, a entrega de peças processuais, etc., está e desenvolvida através de meios eletrónicos, como hoje até as audiências, muitas vezes, ou por vezes, aconteceram nos últimos meses, através do Zoom. Como nós estamos aqui, houve uma audiência que ocorreu, uma coisa parece estranha para muita gente, mas estamos a avançar. Portanto, esta obra não se concentrou, naturalmente, só em questões clássicas, isso é óbvio. Depois temos aqui um texto que olha para os desafios, em geral, não só do direito de salmo de certificado, mas um pequeno enquadramento de alguns desafios que se produzem. E, na lógica da questão relacionada, naturalmente, com a proteção dos direitos dos particulares, isso foi uma preocupação, penso, quase todos os textos. Não há nenhum texto da leitura que fiz que se arroga não proteger. E aí destaco, naturalmente, o meu da mediação, em que, naturalmente, a implementação de meios de negociabilidade no processo com uma mediação não podem ser importados do direito privado sem ajustes, sem a proteção das partes mais fracas dos particulares. E, de facto, se olharmos para a obra, há aqui uma lógica. Aliás, voltando um pouco atrás daquilo que o professor Jorge Bacelar de Gouveia disse, de facto, há aqui uma linha de pensamento que não se afasta muito daquilo que o professor Diogo Freitas Federal ensinava. E, portanto, Guil, que é matriz, também foi meu professor, portanto, também tive a sorte no doutoramento de beber presencialmente, não à distância, como muitas vezes agora ocorre, mas presencialmente, desses ensinamentos, dessas ideias que, de facto, acabaram e acabam por influenciar depois o pensamento que estará por trás. desta obra. Pronto. Breves palavras também. Portanto, eu, por aqui, não tenho muito mais a dizer. Olhem para a obra, quer gostem, quer não gostem, podem criticar, naturalmente. Isso é uma das grandes virtudes do Estado de Direito Democrático, a possibilidade de criticar aqui o mesmo que nós nunca estamos. Portanto, não temos que aderir a um pensamento único, não temos que, naturalmente, seguir esta lógica. E aí, talvez, esteja, digamos, aquele pequeno passo que pode permitir também avançar. Ou seja, aqueles que não concordam têm agora a possibilidade de ler a obra e criticá-la. E, portanto, também estaremos aqui disponíveis para ouvir essas críticas e, eventualmente, para rematê-las. Portanto, da minha parte é tudo. Muito obrigado, professor Arturo Família Silva. Também já agora deixo esta palavra final de dizer que foi com muito gosto. Aliás, que tenho sempre colaborado e que o professor Arturo Família Silva tem colaborado comigo. Ele agora tem, até por força da idade, tem puxado mais a carroça do que eu, que eu já estou mais para a reforma. Mas fico muito satisfeito porque o professor Arturo Família, realmente, agora pegou-me aqui um pouco de surpresa. E como eu sou uma pessoa, às vezes, há emoções, espero não exagerar, mas, de facto, sempre, houve uma coisa que sempre me impressionou nele, porque é a sua entrepidez e o seu dinamismo. Porque é uma coisa... E a sua crença. Porque nós hoje, enfim, se um professor, como imaginam, enfim, quando vai envelhecendo, já viu de tudo. Eu, feliz ou infelizmente, já vi de tudo e continuo a surpreender-me com a vida, ou pela vida. E eu já vi de tudo, quer em matéria de colegas, mas sobre isso eu não vou falar, estão descansados, e também já vi de tudo em matéria de alunos. E, de facto, o professor Arturo Família Silva, desde sempre, porque ele também foi o meu aluno na Faculdade da Universidade Nova e depois, quando fez o seu doutoramento, realmente sempre me impressionou com essa sua vontade, essa energia própria de fazer coisas. E, como eu disse, e penso que, nesse aspecto, eu tenho os meus desfeitos, não pensem que eu não tenho desfeitos, tenho os meus, não sei quais são, tento minorá-los do dia-a-dia, mas ele, de facto, tem essa qualidade, que é uma pessoa generosa e que acredita e que se propõe a fazer coisas. E, de facto, isso é um, hoje, é um elemento muito importante e não é alguém que se deixe dominar pelo calculismo ou por outro tipo de estratégias mais ou menos subtis para tentar obter ganhos aqui e acolá. Não, é uma pessoa direta, uma pessoa que gosta daquilo que faz. E, portanto, fico muito satisfeito também por a nossa colaboração agora a ser estreitado neste contexto, desta obra. é verdade que ele teve mais iniciativa do que eu e eu, nos últimos meses, também, a pandemia não ajudou muito, mas também tenho acusado aqui algum cansaço, devo dizer, de múltiplas iniciativas e de várias vicissitudes académicas, que eu agora não vou referir, que me tem realmente cansado bastante. Mas acho que as coisas aqui estão em boas mãos e, portanto, não vamos continuar os nossos trabalhos e agradeço também muito ao professor Arturo Fernando da Silva, também, enfim, todo o seu empenho. É uma pessoa com interesses variados, também já agora gostava aqui de destacar o interesse que ele sempre teve pelo direito do desporto, que é uma área realmente muito importante e uma área que em Portugal tem sido pouco gostado do ponto de vista científico. E, portanto, só posso augurar a melhor carreira possível aos vários interesses do professor Arturo Fernando da Silva, que também tem sido professor em várias instituições, deu aulas como professor convidado na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa. Tenho pena que não possa até dar mais, mas isso não depende de mim. Também agora vai dar aulas a título principal na Universidade Autónoma de Lisboa, aliás, onde também tem dado aulas e, portanto, também penso que a Universidade Autónoma fez uma excelente escolha, uma excelente aquisição ao contratar o professor Arturo financiado como seu professor associado e, portanto, também lhe desejo, como professor já desta Universidade desde 2008, salvo erro, também lhe desejo as maiores aventuras nessa sua entrada na Universidade Autónoma de Lisboa e sei que por onde passou, deu aulas em várias instituições, deixou sempre um rasto de sucesso e de competência e penso que isso é muito importante e, da minha parte, também lhe agradecer, enfim, algo que fica aqui um pouco escondido, mas agora fica revelado, que é o facto de ele ter tido mais empenho do que eu. A vontade era a mesma, mas o empenho foi mais dele, por parte do professor Arturo, no sentido de levar à prática as coisas que foram aqui coligidas, numa altura em que muitas vezes também é difícil. Hoje o que se nota é que há uma grande multiplicação de iniciativas com essas características. Hoje, como se sabe, as coisas sucedem-se em uma elevada velocidade, as pessoas têm mais dificuldade, cada vez mais dificuldade em escrever. Eu também falo por mim. Eu também tenho um problema a crescer porque sou bastante profeccionista, mas as pessoas têm mais dificuldade em escrever, as pessoas têm menos tempo, os professores estão sobrecarregados com trabalhos burocráticos, académicos, que deviam ser atravidos a outras pessoas e, portanto, nós somos formados para ser professores, mas também depois transformamos em burocratas das academias e, portanto, o facto de termos reunir estes textos num tempo recorde, significa que, apesar de tudo, as pessoas se interessarem, nós agradecemos. Aqueles que não puderam escrever, estamos agradecidos à mesma, evidentemente, e, portanto, acho que estamos no bom caminho. Não sei, professor Arturo, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa. Vamos, talvez, terminar, estamos a chegar ao fim desta transmissão, também para não amassar aqui os nossos... Dei-lhe só uma nota por escrito. Mandou uma nota por escrito, mas agora obriga-me aqui a abrir... Abrir aqui a nossa... Ah, porque aqui o professor Arturo está-me a dizer que nunca foi professor convidado da nova direita, por acaso... Não, não, inteligente, não. Mas já faz parte do centro de investigação, mas isso, quem sabe, as coisas no futuro não possam mudar. Por acaso, é, peço desculpa, não tinha percebido disso, mas pronto, mas, enfim, é um filho da casa, isso acho que não podemos deixar de o dizer. Oxalá a casa o saiba aproveitar, é o meu desejo, mas eu tenho a minha cota par de responsabilidade, mas as coisas não dependem nesse aspecto de mim, nesses termos. Mas sabe que as instituições têm os seus momentos, têm momentos altos, têm momentos baixos, as pessoas que estão a dirigir as instituições, em certa altura, pensam que são itenas, mas não são, as coisas mudam, de repente o cenário muda. E, portanto, vamos esperar que seja feita a justiça e que penso que a justiça passa aqui, não é a justiça administrativa, é uma justiça material, é uma justiça, se quiser, pessoal. A justiça passa pela vantagem que a Faculdade da Universidade Nova de Lisboa certamente terá, numa colaboração, ou maior colaboração agora na dimensão pedagógica, porque já temos uma dimensão científica no centro de investigação, por parte do professor Artur Flamir da Silva. Mas este livro é precisamente feito a partir de uma iniciativa na Faculdade da Universidade Nova, num coloque organizado também por uma associação de professores que se chama Juris Nova, e a quem também agradecemos, evidentemente, o propiciar dessa organização. Também à Faculdade, claro, também agradecer o facto de ter cedido as instalações, porque isto decorreu nas instalações da Faculdade da Universidade Nova, e que agora também se costuma dizer em inglês, mas como sabem, a Faculdade não me dou de nome, a Faculdade tem dois nomes, sempre teve desde a origem, mas como eu estou a falar em português, eu falo na Faculdade em português, não faz sentido nenhum eu estar a falar em português e de repente dizer, eu pertenço à Nova School of Law. Não, Nova School of Law significa, usa-se a palavra quando se está a falar em inglês. Quando se está a falar em português, refere-se à expressão em português, não se refere à expressão em inglês, não percebo muito bem agora porque é que se usa a palavra em inglês, e espero bem que não seja por um novo riquismo, digamos assim, linguístico, que não tem realmente muito sentido. Mas, portanto, professor Artur, podemos dar por determinada esta cerimónia, não é verdade? Não sei se tem algo que vai acrescentar. Eu agradeço muito a todos os colegas, também já que o professor Artur fez essa referência, que sabem que é muito cara, que é a referência ao facto de existirem aqui vários espectadores que estão aqui a acompanhar-os nos vários países de língua portuguesa. Portanto, também são sempre muito bem-vindos. Já agora, para aqueles que estão fora, o livro pode ser comprado via, eles enviam pela internet. O livro não é muito grande, tem 150 páginas e, portanto, também não é muito pesado. E a editora Petorium tem depois um site, terás muito bem organizado, onde rapidamente mandam-me por correio este livro, fazendo uma compra online, hoje com instrumentos inteiramente seguros, através de cartão de crédito. Portanto, isto pode ser enviado também para os colegas, para os amigos dos vários países de língua portuguesa, incluindo o Brasil e os países africanos de língua portuguesa. Portanto, apesar de estarem distantes, mas agora a ver-nos aqui em direto, estão certamente em contato com a editora e podem também adquirir este livro. Para fechar, também os meus agradecimentos renovados à Justiça TV e a oportunidade que nos dá de fazer esta transmissão e também desejar as maiores aventuras nas iniciativas deste canal, assim que funciona também, julgo que também funciona na televisão, como canal específico, em várias modalidades. Muito obrigado então pela vossa presença. Eu agora vou desligar e ficarão alertas para, de facto, uma próxima edição. Não vamos agora revelar o que é que vai acontecer para ficarem com água na boca a crescer, até lá, para depois se associarem, se entenderem, a uma próxima iniciativa do lançamento deste segundo livro que, neste momento, está a ser ultimado. Muito obrigado também ao professor Artur, um grande abraço e agradeço-lhe as palavras que me surpreenderam e que foram sinceras, como as minhas aliás, e também agradecer a todo o auditório que nos acompanhou. Eu vou então agora desligar. Muito obrigado e muito boa tarde. Obrigado. Cuidados a todos. Com licença.